Música Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. É, Sr. Jorge Magalhães. Eu estava vendo o seguinte hoje, o ministro Zé Eduardo Cardoso, ele foi chamado em Curitiba à pressa, todo mundo achou que ele estava indo lá na Polícia Federal, no negócio do Lava Jato, mas não era, não. Ele estava lá na reunião com o governador Beto Richa para discutir, lá é uma situação das fronteiras lá, e que a Guarda Nacional tinha que fazer um trabalho lá, porque estava tendo problema nas fronteiras com o Paraguai, a Areca, a região ali, né. Então, ele foi jantar num restaurante lá à noite, aquele japinha que aparece em todo o negócio da Lava Jato, não tem um japinho? Não tem. Ele está tão famoso que ele ganhou até uma marchinha agora, né. É. Ele está famoso, né. Por isso que o Zé Eduardo Cardoso entrou no restaurante lá, e o cara, ele e mais dois, policial federal, porque ele é o comandante-geral da Polícia Federal, né, porque ele é o ministro da Justiça, estava lá fazendo a guarda dele, né, fazendo a segurança dele. Porque ele entrou, ninguém viu o que ia, não. Quando o japinha entrou, todo mundo, e ele falou, ó, o japinha está mais famoso que é nós. Nós nem fomos reconhecidos. Você vê como é que são as coisas, né. O japinha, todo o cara que está algemado, o japinha está do lado. O japinha virou uma figura decorativa, ficou o sino do Lava Jato aí, no Sérgio Moura. Mas, nós estávamos falando de impeachment, de Lava Jato, né. A gente fica olhando o seguinte, a Dilma, ela é super incompetente, não tem, na minha opinião, ela não tem mais condição de governar o Brasil, ela não tem condição mais política de continuar governando, mesmo que ela ganhe o impeachment, acho que os políticos vão fazer dela o gato e cachorro, vai fazer o que quiser dela, porque já faz, vai fazer pior, né, porque se eu souber que tem uma pessoa fraca lá, isso é igual aquelas matilhas, tem um animal que está mais doente, todo mundo vai deixando ele para trás, e o lobo vem e come, né. Então, se a matilha fica do lado, assim, não deixa o lobo vir comer lá o animal doente. A Dilma está desse jeito, né, se deixar um pouquinho para trás, ela se come ela. Politicamente falando, é lógico, né, Sérgio? Vou falando do outro lado, na Sérgio, pelo amor de Deus, né. Então, entenda mal, não. Então, é o seguinte, ela, na minha opinião, é muito incompetente para deixar chegar no ponto que chegou, porque se ela tivesse dado aqueles três votos para o Cunha, o Cunha ia fazer, ela monta-se chantagem, né. Mas essa do impeachment não ia fazer. Mas era sortudo, por outro lado, né. Porque a oposição também é muito incompetente, né. Você vê, o Sérgio vai chamar a minha namorada, ela plantou o vinho, né, porque o cara também, pô, sabe que amanhã casou um dia desse, por que ele vai chamar a mulher de namoradeira, né. E sabe que o clima não está legal. Não está bom, né. Mas aí, questão, eu nem comentei isso, porque isso vai muito da questão da amizade, da liberdade com a pessoa. Como eu não conheço, né, Então é um momento em cima dele. Ele fez uma brincadeira até loucosa. Pois é, mas isso depende muito da amizade e da liberdade que você tem com a pessoa. Quando ele foi candidato a presidente da República, ela fez campanha para ele, porque ela estava na... Ela era a presidente do... Ela estava no... PFL, PFL naquela época. É, não, ela já foi companheira política dele. Foi, foi. Já foi companheira política dele. Então, quer dizer, então ela devia ter um mínimo de... O político gosta de ser vítima também, né, Carraro? Talvez ela pleiteou ali um momento de ser vítima. E as mulheres gostam, porque é coitadinha, é o machista. Mas, Carraro, dentro disso tudo que você abriu o comentário aí, eu tenho uma preocupação. Será que a minha preocupação em nada também não vai adiantar muita coisa, não? Mas é questão própria mesmo, né? Então, é questão de opinião. É, o meu medo é o seguinte, que a Dilma, ela não tem a mínima condição de se governar o Brasil, isso já está sacramentado, com todo o respeito, ela como mulher, como ser humano, não tem condições. Ela perdeu a condição de governo. É, e ela está sozinha, ela não tem mais uma eminência parda por trás para ajudá-la, certo? De respeito, ela não tem mais, certo? O que ela tem são aproveitadores. e puxa sacos. Então, ela não tem um staff em condições de ajudá-la. Ela já aprovou no primeiro mandato a incompetência dela, que foi de não fazer as reformas necessárias. Pleite de olho no poder. Mas qual que é o meu medo nesse momento? É de que se crie no Brasil uma rixa política. Mas já está criada. Não, mas não, agora está criada. Mas se cria essa rixa para o futuro. Por quê? Nós sabemos que sempre vai existir situação e vai existir oposição. Que amanhã, o que é oposição hoje, venha a ocupar o poder e que essa situação de hoje, que será a oposição no futuro, e que venha com as mesmas armas de picuinhos para não deixar com que o outro governo e o outro país também. Deixa eu te falar. Deixa eu te contar uma coisa histórica. Você tem essa rixa política. Essa rixa já existe no Brasil desde que eu conheço por gente. Recentemente, vou agora recentemente, no governo Sarney, o PT encampou a campanha fora Sarney. No governo Collor, foi um dos partidos que mais trabalharam pelo impeachment do Collor. E não era Fernando Henrique, também gritava fora Fernando Henrique, e tentaram o impeachment do Fernando Henrique. Aí, era democracia. Agora, e o pessoal do PSDB falava que era golpe. Agora, o pessoal do PSDB quer tirar a Dilma, eles falam que é golpe. E o outro falam que é democracia. Quer dizer, então, há muito tempo, eles já vivem essa rixa. A gente assiste isso, a gente assiste isso porque é o seguinte, no Brasil, o que salva a política brasileira, é porque tem lá o PMDB e outros partidos menores, que são fisiologistas. fisiologistas. Ou seja, eles, fisiológicos, porque eles são o seguinte, eles são amigos do poder. Quem estiver no poder, se tiver ministério para eles, se tiver cargo na Caixa, no Banco do Brasil, no Correio, não sei o que, no BNDES, na Itaipu, aí eles estão pro governo. A sorte é essa. A Dilma só está nessa situação porque ela conseguiu fazer uma coisa inédita. ela conseguiu julgar a política econômica do Brasil no fundo do osso e sem a gente enxergar qualquer cenário de saída. Estão falando agora em 2017 já, porque em 2016, que não vão ir subir. Mas isso nós já estamos falando aqui, que se existir alguma possibilidade de início de crescimento, de retomada de crescimento, para 2017. Mas já estão falando que já é nos segundos, e meia, daqui a pouquinho vai para 2018 de novo. E se não tomar as medidas que têm que ser tomadas, vai ser assim. E essa bagunça que está aí, a gente está vendo o seguinte, a Dilma perdeu a força da caneta, porque a caneta dela não tem tinta. Os ministérios que estão sendo oferecidos, hoje, nenhum, nenhum, a caneta tem tinta, porque não tem dinheiro. O governo está pagando agora, o pessoal do SUS, 50% só daquilo que deveria ser pago agora em dezembro. Ou seja, está deixando muita clínica, muito hospital aí, abavorado, porque para pagar 10 terceiros, pagar as despesas do dia a dia, está tendo que pegar dinheiro em banco, às vezes pegar, às vezes ficar devendo na praça, quer dizer, pagando juros. O FIES, eu fiquei, ontem eu estava conversando com o pessoal da área de educação aqui de Caratinga, só pagaram 30% daquilo que tinha que pagar agora em dezembro. Ou seja, então, o governo não tem dinheiro. As obras pararam todas, não tem investimento do governo federal, não tem nada, então o governo está parado. a sorte da Dilma é que o povo brasileiro não está na rua ainda. Estão tentando convocar para domingo agora, o outro está quarta-feira também, os a favor e os contras, mas a gente vai ter que ficar de olho na rua, porque o que for, o que fazer mais barulho é que vai fazer a decisão, ou vai ter ou não vai ter impeachment. Eu, sinceramente, com impeachment ou sem impeachment, acho que não vai melhorar nada. Porque, eu não sei, porque, tem como você falou mesmo, a conta está chegando a um ponto que a gente não sabe onde vai parar esse país, porque, hoje, os empresários querem que a Dilma saia. Uma parte dos políticos tem que sair, a outra parte tem que ficar. Quer dizer, se virar essa bagunça que está aí, vai virar uma Venezuela da vida aí. É, eu, a minha agente torce, mas torcer é uma coisa, né, que a Dilma poderia, assim, reunir o staff dela lá, que é de puxar saco, que ela não tem uma assessoria em condições de solucionar as coisas, e reunir-se, e falar, vamos fazer uma renúncia geral. Eu, eu sei lá, eu chamava, inclusive o Temer, que também hoje, essa questão do Temer, eu tenho ela como golpe, isso é golpe. Isso é golpe, do Temer é golpe. Chamava o Temer, vinha a PUR, falou, vamos fazer uma renúncia geral. Pronto. É, aquela proposta do Caiado, devia sair do Caiado, fazer uma renúncia geral, e pelo menos, vamos deixar esse serviço aí para os brasileiros. Não deu para solucionar, mas vamos deixar esse serviço, que é a nossa saída. A verdade é o seguinte, né, Jorginho, o pessoal da oposição também não pensa no país, só pensa no poder. Porque, eles vêm da situação que está o povo brasileiro hoje, o cara não tem dinheiro para pagar uma luz, o cara não tem dinheiro para ir no supermercado, o cara não tem que devolver o carro que ele comprou porque não tem dinheiro para pagar, o outro que não consegue, tem que fechar a porta porque não consegue mais manter o negocinho dele. Esses caras, eles vêm falar, peraí, nós temos divergência com a Dilma, nós temos divergência com o fulano, mas o país é maior que tudo isso. Aí tem que pensar grande, os caras não pensam, pensam no poder. Chega a Dilma, olha a Dilma, nós vamos liberar o seu impeachment com uma condição, você vai fazer uma reforma ministerial de verdade. Nós vamos colocar, vai colocar pessoas que realmente entendam, político não, pode ser até político, mas tem que ter competência para ficar no carro aqui, não é pegar um sujeito que vai levar para lá o partido ou tal para tomar conta do ministério, não. O ministério da saúde é para fazer saúde para o povo. E assim por diante. Devia pensar grande, pensar no país, mas eles pensam que não, nós temos que tirar a Dilma para a gente tomar lugar, porque ali é nosso. Aí o outro fala, eu não posso deixar, não posso deixar a Dilma sair não, porque senão não é que nós vamos ficar mamando, ou não mamar aonde. É assim que funciona, por isso é que está nessa janela que vai ser feita agora aí, que foi votada no Congresso Nacional, que os deputados, deputados e vereadores vão poder trocar de partido. Agora, assim que for promulgado, abre-se a janela de 30 dias, você vai ver como é que o negro vai pular fora da Toyota. É o negro que era no PSDB e não está mamando, vai lá para o PMDB, vai lá para o PR, vai lá para o PSB. Por quê? Porque lá está na base do governo, ou no Estado ou no Federal. Essa que é a verdade. Hoje, hoje o que nós estamos assistindo, a oposição, ela está naquela. Pode vir a PUC falar que não é, mas é. O quanto pior para eles é melhor. Essa que é a grande verdade. Aí vem 2018, ganha as eleições, nós vamos ter que tolerar quatro anos, ficar falando, não dá para fazer nada, porque nós pegamos o Brasil escangalhado. É. O negócio de recusertar. Então, por que não pega agora? É isso que você falou. Vamos sentar aqui, a sua reforma que está aqui, isso aqui para nós não serve, isso serve, nós vamos encaixar isso, vamos negociar aqui. Nós vamos te dar o apoio, mas vamos negociar as reformas aqui. Assim sim, e continuar fiscalizando, continuar fazendo oposição ao governo. Não serve o governo, não. Certo? Mas vamos salvar. Aí a oposição, iria dar um exemplo, um exemplo de que está preocupado com o povo brasileiro. O barco está afundando, está todo mundo de cá dando risada. Quer que o barco afunde para rir? Mas eles têm boia, né, Jorge? Eles têm boia e o povo não tem boia. O povo não tem. Eles têm boia, eles têm boia de salvar a vida. A vaidade está acima das necessidades. Eles deviam pegar lá, não era o Armínio Frague que ia ser o ministro da fazenda do Oeste, se ganhasse? Não era? Então está aqui, o Levi, vem cá. Senta com o Armínio. Senta aqui com o Armínio. Nós temos aqui mais, aqui não sei quantos, mais quantos monomistas. Quantos tem no governo? Cinco. Nós temos cinco daqui. Então vocês dez, sentam os dez aí e junto vocês fazem um grande pacote fiscal e trazem para nós, nós vamos aprovar isso no Congresso. Ô Dilma, a nossa seguinte, você vai tirar aquele ministro lá porque aquele ministro não serve, não. Você vai colocar quem você quiser, mas não precisa dar nome, não. Perfil, não é, Jorge? Ó, o ministro da Saúde tem que ser uma pessoa assim, assim, assado. Ministro da Saúde não precisa ser médico, não, gente. Precisa ser um cara que conheça de administração. Como o Serra foi ministro da Saúde e foi um grande ministro da Saúde. É excelente. Nem médico ele não é. Porque o problema da saúde do Brasil não é o cara entender de doença, não. Ele tem que entender da administração pública como é que funciona, como é que ele vai gerenciar o dinheiro. vai funcionar, é dinheiro, tem que pôr dinheiro na saúde. Onde é que o dinheiro vai ser aplicado, o que vai ser aplicado ali. É isso. O que acontece no Brasil, eles colocam o cara que é médico lá, como esse do PMDB, e daí ele nunca administrou nada na vida. Ele não sabe, ele está lá fazendo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um curral onde o pessoal do PMDB está tomando conta do ministério, loteou o ministério para o pessoal aí, é carro com os amigos, e aí vai acontecer o seguinte, aquele negócio, nós vimos lá no Mundo do Pernambuco, a Polícia Federal subindo no prédio, os caras jogando aqueles paçocão de dinheiro, Jorginho, jogando pelo sexto andar lá, não sei o que lá, jogando aqueles paçocão de nota 50, assim, Jorginho, eu quando olhava, eu estava passeando para lá, eu fiquei olhando aqui, tem lá, aquele montão, quatro pacotes aqui, resolvi minha vida, mexe, quatro, eu não sei quanto tem no pacote aqui não, mas não deve ter mais que não tenha mil cada pacote aqui não. Se tiver dez, cinco pacotes aqui, eu estava feliz, passava o Natal, uma gorta. Quer dizer, você vê como é que são por isso que eu falo, não tem gerenciamento, o Brasil foi loteado, os pilantras tomaram conta, e o povo está sofrendo. Agora, eles têm boia, nós não temos. Daqui a pouco a gente volta ao São Jorge Magalhães.